Olá, você está na TV Verde Oliva e acompanha o Destaques da Semana. O Exército realiza um grande exercício de adestramento de tropas na região Nordeste. E um herói nacional comemorou 100 anos de idade. E fica até o fim do vídeo para ver a atuação do braço forte na defesa antiaérea. Foi realizada esta semana a Operação Guararapes, um grande exercício de adestramento de tropas na região Nordeste. Com a participação de mais de 6 mil militares do Exército, a atividade desencadeou ações de defesa externa e de ajuda humanitária. E incluiu operações aeromóveis e tiros de artilharia. Algumas das principais atividades da operação foram acompanhadas nesta semana pelo Comandante Militar do Nordeste, General Richard, e pelo Comandante da 7ª Divisão de Exército, General Martinelli. O 2º Tenente Francisco Conceição Leal, veterano da Força Expedicionária Brasileira, completou 100 anos de idade e foi homenageado em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O então Cabo Leal foi para a Itália em setembro de 1944. Combateu em três grandes batalhas, Monte Castelo, Montese e Fornovo de Taro. Estando presente em um dos maiores feitos da FEB, a captura de uma divisão alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Foi realizada nesta semana a fase presencial do Seminário Doutrinário do Manual de Campanha Comunicação Social nas Operações. Representantes de diferentes capacidades operativas do Exército contribuíram com conhecimentos e experiências para a futura elaboração do manual. Entre os dias 8 e 18 de agosto, a 6ª Brigada de Infantaria Blindada mobilizou cerca de 1.200 militares e 250 viaturas com a finalidade de certificar as frações que compõem a Força de Prontidão da Brigada. Após a conclusão de todas as etapas exigidas pelo Comando de Operações Terrestres, a 6ª Brigada de Infantaria Blindada permanecerá em situação de prontidão operacional e passa a ser a primeira grande unidade certificada como Força de Prontidão FORPROM no Rio Grande do Sul. 16 militares concluíram o estágio de mergulho a ar e resgate no Centro de Instruções de Operações Especiais. O estágio teve duração de quatro semanas. Os principais objetivos desenvolvidos foram adaptar os mergulhadores para planejar e executar buscas subaquáticas de pessoal e material, reflutuação e resgates a uma profundidade de até 40 metros, com emprego de equipamentos de mergulho autônomo de circuito aberto. A Alameda dos Prósteres da Independência foi inaugurada no Quartel General do Exército em Brasília. A solenidade contou com a presença do comandante do Exército, General Freire Gomes, e do antigo comandante da Força, General Leal Pujol. A Alameda tem o objetivo de comemorar o Bicentenário da Independência e homenagear os heróis que não mediram esforços diante do desafio de fazer germinar a liberdade e a consciência patriótica. A homenagem também se estende às figuras militares notáveis dos processos de emancipação de nações amigas. O comandante do Exército, General Freire Gomes, participou do lançamento do livro A Família Militar no Século XXI, Perfis, Experiências e Particularidades, organizado pelas professoras doutoras Sabrina Celestino e Eduarda Raman. A cerimônia foi realizada no Quartel General do Exército Forte Caxias, em Brasília. A obra contém o trabalho de 30 pessoas que levantaram dados sobre a família militar. O campo de instrução de Formosa foi palco do exercício de adestramento da artilharia antiaérea do Exército, o exercício Sagita Primos. Entre os dias 11 e 17 de agosto, o Comando de Defesa Antiaérea do Exército coordenou as atividades de 17 organizações militares, entre grupos e baterias de artilharia antiaérea. Durante o período foram realizados os tiros de mísseis RBS-70 e IGLA-S, bem como do canhão antiaéreo 35mm GEPAR. O exercício visa adestrar as tropas e manter seus subsistemas em prontidão para apoiar a força terrestre na defesa de seus meios. Quer saber mais sobre a evolução permanente do Exército Brasileiro? Então acesse o podcast Braço Forte desta semana. Os programas estratégicos do Exército são o tema da última edição. O perfil do Exército Brasileiro no Instagram atingiu a marca de 2 milhões de inscritos. A conta foi criada em 10 de setembro de 2015. Foram 4 anos até chegarmos ao primeiro milhão e depois de mais 3 anos atingimos a nova marca. Graças a você que nos acompanha. O Destaques da Semana fica por aqui. Continue ligado em nossas mídias digitais enquanto aguarda a próxima edição. Até lá!